Por vezes sinto o cheiro de ti E relembro de te ter aqui Deitado no meu peito Num momento perfeito Aquecendo o meu coração Fecho os olhos e tento te esquecer A solidão insiste em aparecer O que eu não quero hoje lembrar Pois esta mágoa não quer apagar Mergulhando no vazio eterno É assim o meu dia a dia Deixando para trás O mal que me traz Corro para ser feliz Volto para te apanhar Nesta corrida onde vamos os dois Só quero estar e contigo ficar Sem olhar para depois Volto para te apanhar Nesta corrida onde vamos os dois Só quero estar e contigo ficar Sem olhar para depois Nós os dois Fecho os olhos e tento te esquecer A solidão insiste em aparecer O que eu não quero hoje lembrar Pois esta mágoa não quer apagar Mergulhando no vazio eterno É assim o meu dia a dia Mergulhando no vazio eterno Deixando para trás O mal que me traz Corro para ser feliz Volto para te apanhar Nesta corrida onde vamos os dois Só quero estar e contigo ficar Sem olhar para depois Volto para te apanhar Nesta corrida onde vamos os dois Só quero estar e contigo ficar Sem olhar para depois Nós os dois Volto para te apanhar Nesta corrida onde vamos os dois Só quero estar e contigo ficar Sem olhar para depois Volto para te apanhar Nesta corrida onde vamos os dois Só quero estar e contigo ficar Sem olhar para depois Nós os dois Nós os dois Sem olhar para depois Sem olhar para depois Nós os dois Nós os dois Nesta corrida onde vamos os dois Nesta corrida onde vamos os dois Nesta corrida onde vamos os dois